Fala, galera. Eu estava relendo agora o testemunho do Ralph Finney um pouco antes de morrer, né? O cara fantástico que teve ela, aquela doença que vai degenerando. E, poxa, então eu resolvi falar de um assunto que todo mundo vale a pena ler e é fascinante, sobre quem é Satoshi Nakamoto, o pai do Bitcoin. Então, tudo começou num paper jogado num grupo de criptográfico chamado Bitcoin Appear to Peer Cash Electronic Payment ou Cash Electronic System. Eu vou deixar aqui o white paper do Bitcoin nessa descrição. E lá foi jogada, ventilada a ideia do Bitcoin. E a gente consegue traçar que possivelmente foi alguém de dentro desse primeiro grupo, né? Porque ele mandou no grupo das pessoas que ele mais se relacionava, e que você achava que poderia ser até japonês naquele momento, né? E o Ralph Finney, que comecei a falar o vídeo, foi o primeiro cara que rodou o blockchain do Bitcoin no computador dele. Então, ele seria a segunda pessoa. A Satoshi começou rodando e ele foi o número dois. E no testemunho dele, ele fala que ele mesmo já tinha tentado fazer uma moeda, o Ralph Finney, e que, além disso, duas outras pessoas foram muito importantes para ele ter acreditado no Bitcoin desde o começo. Tanto ele ter tentado fazer a moeda, quanto o Nick Zasbo, que é um cara interessantíssimo e que vai ter um vídeo dele, quanto o Eidai, que foi o cara que tentou criar o Bitgold. Porque o Bitcoin foi a primeira moeda que pegou, mas ela não foi a primeira moeda digital. Foi a primeira que teve um blockchain, que teve mineração por prova de trabalho. Ela trouxe várias inovações, mas não foi a primeira ideia de pagamento, não. A internet existe desde os anos 80, nos 94, 95, quando começou a popularizar. Para quem era especialista, já tinha 10 anos. É um pouco o que acontece com o Bitcoin hoje em dia. Então, quem é Satoshi Nakamoto? Antes de falar disso, é importante lembrar que o Bitcoin é único e melhor que qualquer outra moeda altcoin, porque ele não tem um dono, ele não tem um único ponto de ataque. Ninguém sabe quem é Satoshi. Satoshi se escondeu. Na verdade, o Satoshi foi um alterônimo, um alaias, um codinome criado por alguém ou por um grupo de pessoas. O Satoshi foi uma sucessão de ideias. A ideia da criptografia, a ideia da prova de trabalho, a ideia da mineração e o modelo econômico, que isso deveria existir para o preço valorizar, foi uma somatória de ideias. Isso é Satoshi. Satoshi não é uma pessoa, é um conceito. Uma pessoa que, ao invés de querer simplesmente ficar rica, criou um sistema para se tornar mundial e para revolucionar a moeda depois de milênios. A inovação do Satoshi veio, a última inovação no dinheiro que teve antes disso, foi o papel moeda na China, há mais de dois mil anos atrás. Então, o Bitcoin não é copiável, primeiro porque existe Satoshi. Satoshi, para mim, não é uma pessoa, é um conceito. Se eu fosse chutar, eu acho que é um grupo de pessoas que se uniu entre eles, Nick Zasbo. Se eu fosse escolher só uma pessoa, eu escolheria o Nick Zasbo. Bastante informação, né? Eu acho que eu dei bastante informação, vale muito pesquisar essa história e principalmente reter esse conceito, que o Bitcoin vale muito porque ele não tem um dono, o criador não existe, o criador sumiu na fumaça.